Cinco da manhã, levantei, vesti a farda, mais um dia correria, propina, cilada Medo até tenho, mas preciso viver, e nesse sistema como não se corromper Profissão, alvo móvel, se não fecha vai morrer, três filhos pra criar, sem ter pra onde correr Guanabara dos espertos, ou sou eu, é você, Guanabara dos espertos, malandragem, manda ver Cristo reventou, braços abertos, sobe a Guanabara, Bahia dos espertos Cristo reventou, braços abertos, sobe a Guanabara, Bahia dos espertos Rio de Janeiro, toda hora pra comer Lágua, veja, pense, analise, me diga, afinal de contas, sua vida não está em crise Olhe, veja, pense, analise, pense, analise